Aqui, a Rotam fez hoje a apreensão de mais de uma tonelada de maconha no bairro Capitão Eduardo, região nordeste da capital. Duas pessoas foram presas, tá? Reportagem completa no seu Jornal da Alterosa, às 7h20 da noite. Não perca, tá? E hoje, também tem outra dica importante. Filme inédito no sino espetacular. Irmãos conhecidos por fazer justiça de um modo peculiar estão há anos vivendo nos tranquilos vales da Irlanda. Mas o assassinato de um padre amigo os obriga a voltar. Agostam em acabar com a paz dos mafiores. É tiro, porrada e bomba também, logo depois do programa do Ratinho, tá certo? Você tem comigo aqui e tem tiro, porrada e bomba depois do programa do Ratinho. Rafael Martins, teve bom, hein? Sou seu fã, cara. Você é o mais completo deles. Eu também sou seu fã. É o mais completo. Vamos dar tchau pra Minas Gerais? Valeu. Um abraço pro Chicão lá do Chico do Churrasco, hein? É tudo nosso, Minas Gerais. Até amanhã, Silvio. Valeu, Minas Gerais. Valeu, Minas Gerais. Valeu, Minas Gerais.